Olá, pessoal! Estamos de volta aqui! E hoje eu vou falar um pouco sobre o mais recente lançamento de Tolkien no Brasil, que é A História de Kulevo, que foi lançado há alguns dias atrás. Só lembrando a vocês que já tem um vídeo aqui no canal Tolkien Talk sobre a relação de Tolkien e o Kalevala, o mito épico da Finlândia, do qual faz parte A História de Kulevo. Veja o link desse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, o livro segue aquele padrão que nós já conhecemos, da editora WMF Martins Fontes, com papel de excelente qualidade, essa capa bem bonita e que é idêntica à original, inclusive. A única diferença é que essas letrinhas aqui no original são douradas. A capa é retirada de um desenho do Tolkien e o mesmo desenho que ele vem aqui dentro, numa qualidade bem superior. E o livro tem também algumas reproduções de páginas do original de Tolkien, como a gente pode observar aqui. Quer dizer, então ele também é um registro histórico, né? Porque ele tem a própria letra do Tolkien aqui, em algumas páginas. Vocês podem ver, cheio de anotações aqui. Muito bacana! A História de Kulevo foi lançada pela primeira vez no periódico Tolkien Studies, em 2010, e no ano passado foi lançada uma edição própria e completa para o grande público, que é esta agora que ganhou a versão nacional aqui no Brasil. Muita gente não se dá conta da importância desse livrinho aqui, achando que é simplesmente mais um livro com a história escrita por Tolkien. Porém, esse pequeno conto inacabado, já que Tolkien não chegou a finalizá-lo, é nada mais nada menos do que a primeira tentativa de Ronald Tolkien de escrever uma história em prosa e verso, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Conforme eu falei antes no vídeo sobre Tolkien e o Kalevala, Tolkien ficou simplesmente fascinado por essa mitologia finlandesa, a ponto de querer aprender o finlandês para poder ler diretamente do original. Infelizmente, segundo ele mesmo, ele falhou em aprender essa língua. No entanto, ele se aventurava em traduzir alguns trechos. Inclusive, ele chegou a pegar uma gramática de finlandês da escola, aliás, da faculdade, para ele poder fazer seus estudos e traduzir e fazer sua própria versão ali do Kalevala. Tolkien achava a língua finlandesa muito bonita, e o fato de que ela tinha essa mitologia que lhe servia de plano de fundo o marcou bastante, fazendo com que ele olhasse para sua própria terra, a Inglaterra, e visse que faltava algo parecido, já que não havia aquele mito nacional inglês. Então, foi a fagulha acendida pelo Kalevala que fez com que nascesse em Tolkien a ideia de criar uma mitologia própria para a Inglaterra. Por isso, atribui-se ao gosto pelo Kalevala como sendo o embrião do Silmarillion. Tanto é que a história de Kulevo pode ser considerada um protótipo para o que viria depois no conto dos filhos de Ruri. Para vocês terem uma ideia do quanto Tolkien era fascinado pelo exotismo do Kalevala, eu destaquei aqui um pequeno trecho do ensaio que está presente no livro A História de Kulevo, trecho escrito por Tolkien. Descobrimos o Kalevala, ou, traduzindo de modo mais simples e tão mais fácil de dizer, a Terra dos Heróis, e imediatamente nos encontramos em um novo mundo, e podemos nos deleitar com uma espantosa animação. Sentimos-nos como Colombo no novo continente, ou como Thorfinn na boa Vinlândia. Quando colocamos os pés na nova Terra, podemos, se este é o nosso desejo, começar imediatamente a compará-la com aquela da qual viemos. Montanhas, rios, relva, e muitas outras coisas são provavelmente características comuns de ambas. Algumas plantas e alguns animais podem nos parecer familiares, especialmente a selvagem e feroz espécie humana. Porém, mais provavelmente, o que nos perturbará ou encantará será a sensação de novidade ou estranheza, muitas vezes quase indefinível. As árvores se agruparão de modo diferente no horizonte. Os pássaros executarão uma música pouco familiar. Os habitantes falarão um idioma selvagem e inicialmente incompreensível. Na pior das hipóteses, contudo, espero que, depois que essa região e seus usos tiverem se tornado mais familiares, e tivermos começado a nos comunicar com os nativos, achemos bem divertido conviver por algum tempo com essa gente estranha e esses novos deuses, com essa raça de heróis escandalosos e não hipócritas, e diamantes tristemente não sentimentais. E, por fim, poderemos sentir que não queremos voltar para casa por um bom tempo, se é que desejaremos fazê-lo um dia. O finlandês foi a língua que Tolkien utilizou como base para a criação do seu Quenya, ou Alto Élfico. Podemos até ver aqui nesse livro que Tolkien não apenas utiliza na narrativa palavras já existentes no finlandês original, como ele também cria suas próprias palavras que soam um pouco como o finlandês. A História de Culevo foi editada por Werner Flieger, que já havia feito as edições expandidas de Ferreiro de Bosque Grande e sobre Contos de Fadas, além de ser a organizadora do importante periódico Tolkien Studies, aquele mesmo que eu falei aqui no começo do vídeo, onde a História de Culevo foi publicada em 2010, embora com algumas coisas um pouco diferentes. Flieger é professora de inglês na Universidade de Maryland, especialista em mitologia comparada, com foco em J.R.R. Tolkien. Ela ensina cursos de graduação em mitos celtas, arturianos, hindus, nativo-americanos e nórdicos. O personagem principal do livro, Culevo, nasce na condição de escravo de seu próprio tio, que é um feiticeiro maligno. Culevo é tudo aquilo que não se espera de um herói clássico. Ele é feio, rude, violento e muito sofrido, mas extremamente forte e nutrido de um terno amor pela irmã. Mas o destino dos dois teria um final trágico. Basicamente, o livro contém o Conto Inacabado de Culevo, o Infeliz, que é como Tolkien gostava de chamar, uma lista de nomes que aparecem na história, esboços de sinopses do enredo, notas e comentários de Werner Flieger, o ensaio manuscrito de Tolkien titulado O Kalevala, ou Terra dos Heróis, e a versão datilografada do mesmo ensaio titulado apenas O Kalevala, e, por fim, o ensaio de Werner Flieger titulado Tolkien, O Kalevala e a História de Gulevo. Para quem gostou das explicações de Werner Flieger no recente Ferreiro de Bosque Grande, vai adorar o que ela tem a dizer sobre esse outro trabalho de Tolkien. O estilo dela é muito gostoso de ler e ela traz muitas informações importantes. E uma dica que eu dou aqui para vocês é que tentem absorver o máximo possível do ensaio da Werner Flieger que tem aqui na História de Gulevo, porque não é sempre que nós temos a oportunidade de ter aqui um lançamento no Brasil de uma tokenista tão importante aí. Inclusive, segundo Ronald Kimse, ele acredita que, já que o Christopher Tolkien está com a idade bem avançada, parece que 92 anos ele completa esse ano, ele não vai mais ter condições de ficar editando e publicando livros do Tolkien. E Ronald Kimse acredita que é ela, Werner Flieger, que vai continuar lançando tudo aquilo que ainda não foi lançado de Tolkien, editando e publicando. Quanto à tradução de Ronald Kimse, eu sou muito suspeito para falar. Embora ele não goste de adjetivos como irretocável, na verdade eu não tenho outra palavra para usar, já que eu não consigo encontrar aqui nenhuma crítica a fazer em relação ao trabalho dele como tradutor da obra. Ronald Kimse costuma falar que sempre que ele vai rever alguma coisa que ele traduziu, ele costuma encontrar pontos onde ele poderia ter feito melhor ou de forma diferente. No entanto, para nós que estamos aqui do outro lado do livro, nós não conseguimos perceber nunca esses pontos aí, e sempre nos agrada aquilo que ele traduziu para o português. Inclusive, podemos encontrar em alguns pontos do livro notas do tradutor, onde é necessário que se faça alguma explicação a mais, o que só enriquece a edição brasileira de A História de Kuley. Eu não preciso nem dizer que esse aqui é um livro obrigatório em qualquer coleção Tolkieniana, pois foi esse trabalho aqui que instigou Tolkien a criar a Terra-média e todo aquele mundo que todos nós amamos. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e lembrem-se de ver o vídeo mais completo sobre Tolkien e o Kalevala aqui no Tolkien Talk. Só um breve aviso aí para vocês é que eu tenho que falar aqui que eu e o César, nós temos percebido que um dos nossos objetivos aqui do canal, que é aquele de instigar a leitura de Tolkien e fazer com que as pessoas se interessem pelos livros, e adquiram as obras e queiram ler outras coisas de Tolkien, nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo. Já que tem muita gente ali que está falando que vai comprar esse ou aquele livro, ou já começou a ler aquele outro. Ou seja, estamos realmente conseguindo fomentar a leitura da obra do Professor Tolkien. Inclusive nós estamos com uma ideia aí que deve agradar a todos os fãs do Professor. Uma iniciativa que vai depender muito da participação de todos nós, nós aqui do Tolkien Talk e de vocês aí dos nossos espectadores. Mais para frente nós vamos falar aí sobre o que é que vai ser. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comente aqui embaixo, convide os amigos para conhecer o canal, nos ajude a crescer. Até o próximo vídeo e um abraço!